Jornal agora é sério, quer saber da minha vida? Vai na Macumba, dá um gás. Rio abaixo, raft e aventura, o ponte dos paulistas. Olha só. Tudo bem, seu Jorge? Tranquilo? E aí, e a comida? Tá aprovada? Ah, tá. Maravilha. Uma boa tarde. Música 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 É o lugar para mim agora É o lugar onde eu vou Vê, eu já estive aqui antes Música 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 Música